Meu nome é Marinette, boa noite pra vocês. Estou aqui pra gente fazer uma campanha A Corrente do Bem. Pra quem conhece Eliakim Petros, Eliakim Petros é um saxofonista, músico, que toca nas festas, casamentos, e eu tô aqui pedindo um apoio de vocês que conhecem o trabalho da Eliakim Petros, que tocou no seu casamento, na sua festa. Ele tá com o instrumento dele, numa situação, tá colado com o bexigo, todo quebrado, olha a situação como tá, aqui amarrada com uma borracha, situação que não tem como ele trabalhar e ganhar um sustento dele com a família. Filhinho, casado, e ele sustenta a família com a música. Então você que ama a música, ama esse projeto, essa arte, que é a música, e conhece Eliakim Petros, eu tô aqui pedindo em todo meu coração aqui e que eu não tenho condições de ajudar ele sozinho. Então eu senti no coração, sem ele saber, da gente fazer a corrente do bem. Você que ama a música, e conhece o trabalho do Eliakim Petros, Eliakim Petros é um jovem, e precisa do instrumento dele, pra poder fazer o serviço dele, trabalhar na música. então você aí que foi contratado com você, pra tocar no seu casamento, você gostou, você que tá sempre contratando o trabalho do Eliakim Petros, ajuda ele aí, vamos dizer junto comigo, entrar nessa campanha aí, corrente do bem, pra ajudar ele a comprar um instrumento melhor, arrumar o instrumento dele, que esse aqui não dá mais pra ele trabalhar. Cheio de bexiga amarrado, e não tem condições nenhum, de comprar um agora novo, mas eu sei que você, que ama música, ama esse trabalho, e conhece o trabalho do Eliakim Petros, e você também que não conhece, e gosta de ajudar o próximo, eu conto com a tua ajuda aí, nessa corrente do bem. Me ajuda aí, a conseguir comprar um instrumento, novo com ele aqui em Petros. Você pode ajudar? Ajuda aí, eu te agradeço.